Nas gôndolas o valor surpreende o consumidor. O litro do leite de caixinha está à venda por quase 6 reais. A Rosângela levou um susto. Esse dia eu comprei aqui e estava 4,79. Aí agora já está 5,95. Mas quem tem filhos em casa não fica sem o alimento. Não dá, não dá, porque o café da manhã, o almoço e a janta tem que existir, né? A Helena também não abre mão do leite, mesmo diante do preço nas alturas. Tiro de algumas outras coisas, né? Mais supérfluo, assim, né? Para não ficar sem o luxo. De acordo com o IBGE, o preço do leite longa vida subiu 23,37% nos últimos 12 meses. Já uma pesquisa do PROCON Goiás mostra que de 2020 até 2022, o leite sofreu um aumento de quase 68%. A alta dos combustíveis, dos insumos, da energia elétrica e o período de entre safra estão entre alguns dos motivos desse aumento. A Associação Goiana dos Supermercados explica que a alta do preço afeta as vendas. E por isso as empresas tentam segurar o aumento o máximo que podem. Quando há uma alta expressiva, seja no leite ou qualquer outro produto, a gente procura reforçar mais as negociações, fazer aí o custo médio daquele produto que nós já temos em gôndola ou algum remanescente em depósito, fazendo a média de custo para não impactar tão, assim, no bolso do consumidor. Mas dá para tirar o leite da lista de compras por causa do preço? Do ponto de vista da saúde, a resposta é não. A nutricionista explica que 70% do cálcio que adquirimos vem do leite, que possui uma concentração maior do nutriente e uma absorção mais eficaz. E leite não faz bem só para crianças, não. O consumo constante é recomendado pelo menos até os 20 anos de idade. Hoje a gente considera o cálcio fundamental na alimentação, até para evitar a hipertensão arterial, por exemplo. Outros estudos que mostram que a dieta baixa em cálcio está relacionada à obesidade. O cálcio pode evitar muitos tipos de câncer. Além disso, o alimento é fonte de proteína, gorduras e até vitamina D, fundamental para a formação dos ossos. O adolescente e a gestante precisam de uma quantidade maior. Mas considerando uma média, seria mais ou menos 3 copos de leite de 200 ml por dia, porque cada copo tem 280, em média, miligramas de cálcio. Então já daria para sanar nossa necessidade, seria importante.